Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas, Matheus Andrade e para você que confere a transmissão no Facebook e no YouTube da SP Rio+. O fim de semana foi perfeito para o Mantiqueira na 4ª Divisão do Futebol Paulista. A Laranja Mecânica sofreu para vencer o Atlético de Moji em Guaratinguetá, mas terminou a 4ª rodada da competição na liderança geral do Grupo 5 com 9 pontos. Por outro lado, o fim de semana não foi nada bom para o Atlético Josense, que perdeu para o Flamengo de Guarulhos fora de casa e encerrou a rodada na 3ª posição, fora da zona de classificação para a 2ª fase. E no Brasileirão, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 no Allianz Parque e encostou no grupo dos seis primeiros colocados da competição. O Massa Bruta, por sua vez, caiu para a 9ª posição e está a 4 pontos da liderança. Ainda no sábado, o Corinthians empatou em 2 a 2 com o Internacional em Porto Alegre, jogo que, infelizmente, teve como principal repercussão o possível caso de racismo do jogador do Corinthians Rafael Ramos contra o meia do Internacional Edenilson. O caso segue sendo investigado pelas autoridades. E voltando ao campo, neste domingo, o São Paulo virou sobre o Cuiabá no Morumbi e assumiu a 3ª posição do campeonato com 11 pontos. Já o Santos, que tinha a oportunidade de assumir a liderança, acabou perdendo para o Goiás em Goiânia por 1 a 0. O Peixe está agora na 5ª posição com 10 pontos. A liderança do campeonato segue sendo do Corinthians, que possui 13 pontos. E vale informar que o São José venceu o campo morão fora de casa pela Liga Nacional por 3 a 1. Hoje, é a vez do Taubaté enfrentar o Pato Futsal em São Bernardo do Campo. E os taubatianos ainda não venceram na competição. E além do Futsal Regional, o site da SP Rio Mais traz todas as informações dos outros esportes aqui da região. Durante a semana, a gente volta para contar tudo o que vai acontecer na 4ª rodada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana para os brasileiros. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas.